Olá, irmão e irmã, a paz esteja com você. Nesse dia, sexta-feira, dia 18 de novembro, terminando a 33ª semana do Tempo Comum, meditamos o Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos do 45 até o 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O povo ficava fascinado quando Jesus falava, porque percebia que Jesus não falava como qualquer um. A sua vida falava assim como as suas palavras. Existia essa coerência entre a sua vida e as suas palavras e por isso gerava tanto fascínio. Jesus hoje entra em Jerusalém, lá no templo, e ele, num acesso de fúria, ele expulsa aquelas pessoas que estavam se aproveitando da religiosidade, de muitas pessoas que ali vinham para rezar, para adorar a Deus. Aquelas pessoas que se aproveitavam da fé das pessoas. E Jesus lembra que a casa dele, a igreja, é lugar de oração, é lugar de encontro com Deus. Ainda hoje, a igreja é lugar para isso. A igreja é lugar para se encontrar com o Senhor. E Jesus tem um zelo enorme pela sua casa. Não somente pela igreja, que é uma construção física, mas Jesus tem zelo pela igreja, que somos todos nós. A Bíblia diz que nós somos edifícios sagrados. E esse zelo de Deus, esse zelo poderoso de Jesus, que o faz até mesmo ser agressivo e expulsar aquelas pessoas, é o mesmo que ele tem por cada um de nós. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa liberdade é templo de Deus. É lugar de adorar a Deus. Deus ainda hoje se manifesta e expulsa aqueles que querem se aproveitar da nossa religiosidade, da nossa fé. Por isso as pessoas ficavam tão encantadas, porque Jesus lutava por elas, porque Jesus desejava o melhor para elas. Jesus ensinava o caminho do Pai. Aquilo que aqueles homens, os religiosos da época, não eram capazes de ensinar, Jesus ensina. Ele traz essa grande novidade. Ele ensina como chegar até Deus. E as pessoas se encantavam. Por isso, eu e você ainda hoje somos fascinados por Jesus. Queremos aprender duas coisas desse evangelho. A primeira é que o zelo de Deus pela nossa vida é enorme. Mas também aprender com Deus, aprender com Jesus a lutar pelos outros, a lutar pela igreja, pela igreja física e pela igreja espiritual que são os nossos irmãos. O nosso zelo pelas coisas santas, ele também precisa se manifestar no zelo pela dignidade, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que conosco adoram a Deus. Que essa palavra inspire o nosso coração, inspire esse final de semana que se aproxima e nos faça homens e mulheres zelosos, que aceitam o zelo de Deus e que se tornam zelosos também pela vida dos irmãos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.